Olá, ilustríssimos amigos, amigas, seguidores do canal Relíquias Históricas, sejam bem-vindos a mais um vídeo inédito do canal Relíquias, porque a gente vai falar de três moedas ao mesmo tempo. Três não, quatro. No final vou mostrar mais uma, tá? Então, mesmo tendo tantos canais de numismática, tantos vídeos, eu calculo que em média 70% a 80% da população brasileira não conhece ainda as moedinhas do real. Porque às vezes as pessoas chegam e tem gente que não sabe nem que houve a moeda dos 25 anos, moeda do Beija-Flor, muitos desconhecem essas moedas do Banco Central, muitos desconhecem a quantidade de moeda olímpica, e essa aqui de 5 centavos tem três moedinhas incríveis de circulação normal, a gente não está falando de moedas invertidas, reversa horizontal, nem batida dupla, nem com defeito não, eu estou falando de moedas simples, moedas que circulam, você deve ter na tua casa, na tua mão, no teu cofrinho, na tua carteira, na tua bolsa, em qualquer canto, as moedas dos 5 centavos estão sendo descartadas, igual que aconteceu com as moedas de um centavo, lembra? Há 15, 20 anos, as moedas dos centavos a pessoa recebia de truque, jogava pela janela do trem, janela do ônibus, pegava tudo, jogava no valão, jogava no rio, jogava no bueiro, e hoje elas fazem falta, e são valiosas, as de 5 centavos, hoje é comum, você andar pela rua e achar moedas de 5 centavos num canto, nem pega, não tem de hora da fora, e essas moedas do real, o material dela não é igual aquelas moedas de antigamente, que ficava enterrada há anos, você desenterrava, limpava ela, ela ficava bonita, essa aqui não, você fica enterrada, depois de um ano ela apodrece, o material é de baixíssima qualidade, então, moedas de baixa tiragem acabam sendo perdidas, eu vou mostrar que seus valores, a quantidade de tiragem, você tem que entender, tem a ver com o valor da moeda, primeiro, o estado de conservação da moeda, por isso que eu sempre falo, que as pessoas que querem investir, sempre é bom passar, uma loteria, comprar um sachê de moeda, fechadinho, 5 reais, não precisa ser aquela de um cruzeiro, ou de um real, ou de 50 centavos, ou de 25, compra de 5 centavinhos, olha para casa, abre, e vai olhando, uma por uma, distraindo, tomando um cafezinho, assistindo uma televisão, e de repente no meio, você pode achar uma moeda reversa invertida, reversa horizontal, flor de cu, imagina, você vai ter que estar aqueles sachezinhos, aqueles blisters, para você não manipular a moeda, é bom trabalhar com a luva direitinho, e embrulhar a moeda, se não tiver um plástico, pelo menos embrulhar, papel toalha, numa flanela, para deixar a moeda conservada, então é uma forma de terapia, para você dar uma olhadinha nas moedas, então eu trouxe três moedas importantíssimas aqui para vocês, eu vou mostrar a quantidade de tiragem dessas moedas, os valores, antes eu só queria pedir, tomar liberdade, pedir para vocês, com aquele like, para o canal, assistir o vídeo até o final, deixar seus comentários, deixa o convite para me visitar em todas as redes sociais, dá uma olhada nas playlists, que tem muitos vídeos separados por temas, então aqui, vou virar a moedinha do, essa aqui é a moedinha de, 1999, moedinha do ano 2000, e, essa aqui, muita gente nem sabe, tem muito colecionador, nem imagina essa moeda aqui, está valorizando demais, essa moeda aqui, essa aqui é a moeda de 2008, por que essa de 2008, professor, o que está havendo com essa moeda, moeda, teve uma quantidade de tiragem, não muito baixa, mas regular para baixa, essa moeda, praticamente você não acha mais essas moedas no carimbo, tem muitos novos colecionadores, não tem, não conseguiu encontrar essas moedas, então, a única solução viável, é que vai ter que comprar essas moedas, então, eu falo com muita gente, tem moedas, mesmo o que você tem em casa, vale a pena você ter repetida, nessas moedas de 99, 2000 e 2008, com certeza, agora tem gente que está falando assim, poxa, o professor esqueceu da moeda de 98, a moeda de 98 também não é valiosa, não está aqui, a moeda de 98, eu vou falar sobre ela, vou falar logo de cara, sobre essa moeda de 98, vamos lá, vem comigo, então está aqui, olha só, a de 98, vale um pouquinho, a flor de cunho vale mais, por isso que sempre vamos guardar a moeda nova, moeda prova, o que é moeda prova? Moeda de ensaio, moeda com a letra P, aqui, sempre as primeiras moedas, as de aço de 94, e as da segunda família, de 98, todas tiveram moeda de ensaio, distribuída para a autoridade, para aprovação, junto ao Banco Central, ou na casa da moeda, o que acontece, muita gente leva essa moeda para casa, ou dá para algum funcionário, muitos guardam, outros acabam misturando, essas moedas na circulação, assim que essas moedas saem por aí, muita gente acha, e a de 98 teve reverso horizontal, então, em condições normais, ela vale pouquinho, a de 98 é a quantidade de tiragem de cada uma, pessoal, só dá uma olhadinha, clica nessa parte aqui, pause, então, ano a ano, cada ano existe uma quantidade de tiragem de moeda, então, a de 98 foi muito alta, 116 milhões, agora, olha o que aconteceu com a de 99 e 2000, de 99 apenas 11 milhões, então, falta a moeda, somos mais de 218 milhões de brasileiros, já que a de 2000, 28 milhões, e a de 2008, agora, o restante, tudo com a quantidade de tiragem alta, certo? Até, de 2019 com a letra A, de 5 centavos, quantidade de tiragem muito alta, teve duas de 2019, é do Brasil, com a renda aqui na casa do Brasil, 230 milhões, e a da Holanda, 97 milhões, então, a quantidade é alta, essa moeda não vai valorizar nunca, só se tiver alguma invertida, reversa horizontal, certo? Agora, aqui, o valor dessas moedas, aqui, só mostra a moeda, moeda normal, de 98 vale aqui, esse aqui pouquinho, olha, de 99, 30 a 100 já vale 400 reais, uma flor de cunho, a de 2000 já vai para 180 reais, vamos ver a de 2008, 2008, 2007, 2008, 2008, ela já vale 10, 30, 45 reais, ok? Então, aqui, de 2019, a letra A vale pouquinho, praticamente nada, por enquanto, certo? Isso aqui é uma cédula, a gente está de olho nessa cédula, uma cédula de uma líbora do Egito, a gente usa só para marcar alguma coisa, estamos chegando ao final de mais um vídeo, pessoal, não esqueçam do meu like, do meu joinha, porque senão, a maldição do faraó, não esquecem, brincadeira, obrigado a todos por atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, pessoal.